Acho que alguém sujou a fraldinha Vamos trocar o bebê Pra depois começar o nosso domingo bem legalzinho Vamos mamãe, queijo bem caricainho Domingo, o Teozinho acordou animado Pra curtir um churrasquinho com a mamãe Com o papai, com a priminha Isadora lá fora Vamos limpar O Teozinho acabou de acordar, gente Tô aqui limpando O bumbumzinho do Teozinho Já tinha dado uma limpada, tá? Acabando de limpar direitinho Já que não pode mostrar, a gente tem que limpar assim, gente Meio que escondidinho Né? Um pouquinho Né, Teozinho? Eu vou pintar um monte de carinho A minha mãe me emprestou o carinho É, gente, a irmã dele emprestou Um carrinho pra ele Ele tá doido pra brincar no carrinho, né, Teozinho? É, mamãe, eu vou pintar no carinho Porque as meninas me emprestaram Hoje as meninas não estão aqui, elas estão na casa da vovó E o Teozinho ficou com a mamãe e com o papai E com a Isadora aqui hoje Então, o Teozinho tá animado pra brincar, né, Teozinho? Eu vou pintar um monte, mãe Um monte Eu vou colocar uma roupinha bem fresquinha Já acordou, já foi lá fora Queria ficar lá Mas aí a fraldinha estava cheia A mamãe teve que vir aqui trocar a fraldinha Já aproveitei pra colocar uma roupinha mais fresca Porque tá muito quente, gente Tá muito quente mesmo E vamos ver o que o Teozinho vai aprontar Vou mostrar um pouquinho da rotininha do domingo pra ele Dele pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Da rotininha de domingo do Teozinho Né, Teozinho? Uma roupinha bem gostosinha Gente, olha o babador que eu tinha mostrado pra vocês, ó Que fofo Eu comprei um pra ele e um pra Rebeca igual E eu vou colocar nele hoje Porque o Teozinho vai comer churrasquinho, né, Teozinho? E muito medo churrasquinho É Pronto, a mamãe colocou o babador E a mamãe vai colocar um bonezinho Como ele vai brincar lá fora, tá quente Então eu vou tá comprando um bonezinho No hotel, pessoal Deixa eu roubar onde eu fiz esse boneco Peraí Mamãe já vai, Teozinho Olha só onde eu coloquei o seu bonezinho Dá uma bagunça aqui no quarto Que um pouco nem achar onde eu coloco as coisas Já achei A primins adora passando as férias aqui com a gente Então o quarto tem uma bagunça Tudo que eu pego do guarda-roupa eu jogo lá sem dobrar Então logo logo vai ter eu organizando o guarda-roupa parte 2 pra vocês de novo Que tá uma bagunça braba Puxa o cabelo, Teozinho Ai, menino cabeludo Que menino cabeludo, gente Não puxa pra mamãe não Porque a mamãe tem pouquinho cabelo Teozinho é cabeludo Vou pôr esse bonezinho no Teozinho Ó, que bonitinho E agora vamos brincar, né Vem, meninas Vem brinca comigo Quer um franguinho, Teozinho? Hum Puxa o cabelo, mamãe Puxa o cabelo Vrum, vrum Puxa mamãe, mais rápido Mais rápido Tá muito devagar Ai, mais rápido Uuuu Ali mamãe, corre Vrum Ai Teo, meu filho Machucou o filho Uuuu Ô, meu neném Mamãe vai passar remedinho, tá? Coitadinho do Teo, gente O Teo levou um tombo do carrinho e se ralou todo Machucou a testa Machucou o bracinho e machucou o joelho, gente Tá todo ralado Já chorou até Mamãe até colocou a chupetinha aqui, ó Claro que a mamãe não ia filmar ele chorando, né, gente? Coitadinho E agora eu vou limpar os dodóizinhos E colocar bandeja de bichinho Porque o Teozinho gosta de bandeja de bichinho, né, Teozinho Mãe vai doer, mamãezinha? Não, não vai doer A mamãe vai limpar bem devagarinho e não vai doer, tá? Então vamos limpar o dodóizinho do Teo Coitadinho do Teo, gente Tava todo alegre no churrasquinho com a gente E olha o que aconteceu com ele Pobrezinho do Teo Olha, gente Ralou todo Tá todo cheio de sangue pra tudo quanto é lado, Teo Todo ralado, meu filho Vou limpar o joelhinho Vou dar uma pausadinha pra limpar, gente Já volto Gente, agora eu vou colocar a bandeja no Teozinho Eu vou colocar esse bandeja aqui, ó De bichinho Na testinha do Teozinho Que fez um raladinho feio ali O Teozinho chorou um pouquinho pra limpar, né, Teozinho? É que doeu muito, gente Doeu muito minha testa Ó, o galo vai cantar de manhã cedo, viu, Teo? Formou um galo aqui, ó Na testinha do Teo Aqui, ó Na testinha do Teo Ai, gente, tá ficando meio escuro Por causa do Do negócio ali Como fala? Da janela E vamos colocar no joelho do Teo, ó Que o joelho do Teo dá uma boa ralada Gente, que raiva desse negócio que fica Claro e escuro O joelho do Teo dá uma boa ralada também No bracinho não precisa Do bracinho foi bem superficial Foi sangue do joelho mesmo, mas Foi mais o joelho e a testinha Aí Pronto, pronto, pronto Mamãe vai dar beijinho ao passará Passará logo, né, meu bem? Passará logo Prontinho, gente Opa O celular tá até tombando aqui Prontinho E agora a mamãe vai fazer um TT pro Teozinho Mimique O Teozinho agora ficou dengozinho, né, Teozinho? Que até chorou tanto que deu até sono, né? Tô morrendo de soninho, mamãe Então vamos lá Agora eu vou fazer, gente Um TTzinho pro Teozinho Aqui na madeirinha dele, ó Que vem com ele mesmo Ô meu filho, tá aqui já o TTzinho Prontinho pra você Geladinho do jeito que você gosta Aqui tá bem calor, gente Esquentou bastante, nem parece que era o frio que tava esses dias Agora o Teozinho vai mamar seu TTzinho, né, filho? Hummm Que TTzinho gostoso Bom, gente, o Teozinho mama sozinho Ele vai ficar aqui mamando agora E daqui a pouco eu volto Olha que TT gostoso Já ficou calminho, olha só Coloquei aqui, ó Olha que bonitinho, gente De bichinho, ó Aqui as crianças, às vezes, eles inventam machucado Pra poder colocar band-aid Eles acham o máximo Acho que toda criança é assim, né? Então mama tudo seu TTzinho Daqui a pouco a mamãe já volta O Teozinho mamou tudo seu TT, ó Ele tinha comido churrasquinho já na hora do almoço Né? E agora o Teozinho vai o quê, Teozinho? Eu vou mimir agora, menina Porque eu tô molendo de choninho É que é o horário dos mimir Como a gente tá lá fora Eu vou deixar ele aqui no carrinho Pra pôr lá perto da gente E é isso Né, Teozinho? Aqui a gente levanta lá fora Pra ficar mais escurinho Põe uma fraldinha aqui E agora o Teozinho vai mimir Gente, e essa foi então Um pouquinho da aventura do Teozinho no domingo O primeiro tombo do Teozinho Que machucou bastante Terá muitas aventuras assim Pra vocês aqui no canal Essa foi um pouquinho meio que improvisada, gente Porque com o marido em casa, né? Fazendo churrasquinho de domingo Eu não consigo fazer muito bem um vídeo, não Então hoje eu fiz um videozinho Meio que improvisado pra vocês Só pro canal não ficar sem vídeo E vocês não ficarem sem videozinho do Teozinho, tá? Então espero que vocês estão gostados Se gostaram já deixa o like De que você se inscreva aqui no nosso canal E compartilha esse vídeo, pessoal E não se esqueçam A Rebeca está pra chegar Que é a irmãzinha gêmea do Teo Fiquem ligadinhos aí Que vai ser muito legal esse videozinho Um beijo grande E tchau, tchau Mua E tchau